E não mexa com o negócio de igreja, não mexa com o negócio de crente, porque isso é mistério. E na hora certa, se tu fizer a tua parte com amor e dedicação, Deus vai te honrar na terra. Mas se não prestar, ele arranca e bota outro. E morre na cama, tu morre na cama, como o rei que não quis dar, glória a Deus! Ditador desgraçado Alexandre Moraes tem sangue nas tuas mãos, com a conivência dos dez ministros do SPF, com a conivência do seu Rodrigo Pacheco, esse covarde frouxo presidente do Senado que... Eu vim compartilhar com vocês mais uma forte pregação do pastor José Al Gomes da Assembleia de Deus. E nesse vídeo de hoje, ele fala contra políticos que têm se levantado contra a igreja. E para você ficar conectado ainda mais com essa mensagem, O que aconteceu recentemente vai pasmar você. Todo mundo sabe que no dia 8 de janeiro foram presas muitas pessoas inocentes. E agora, recentemente, um trabalhador, um comerciante, cristão, muito amigo dos deputados e senadores de direita, faleceu no presídio. O médico havia informado em fevereiro que ele estaria correndo risco de vida. E mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes negou a libertação desse homem. E o resultado é que agora, recentemente, ele perdeu a sua vida. Em resposta a isso, senadores e deputados de direita foram em suas redes sociais e começaram a pedir o impeachment e a prisão do ministro Alexandre de Moraes. E também o pastor Silas Malafaia foi nas suas redes sociais e apresentou muitas provas e matérias que provam que o ministro Alexandre de Moraes tem abusado da sua autoridade. E eu peço que você que acompanha aqui o nosso canal, coloque aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu também peço que você coloque a sua mensagem, prestando as condolências aos familiares e amigos do irmão Claryton. Coloca aqui embaixo, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? E vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu vou mostrar dois episódios recentes para vocês verem o nível desse ditador. Vou lembrar vocês. Lembra da briga da família dele com uma outra família no aeroporto de Roma? Tem um laudo da polícia italiana dizendo que ia encostar levemente no óculos do filho dele. Agora, olha o que eles fizeram. A ex-presidente do STF, Rosa Verbe, porque isso tudo é um coluio, estão todo mundo junto, manda a Polícia Federal na casa dessa família, abuso de autoridade, o inquérito está no STF, essa família não tem foro, e o pior, Alexandre de Moraes vira assistente à acusação, num caso que a sua família está envolvida, usurpação de competência, artigo 129, pertence, da Constituição, pertence ao Ministério Público, a ação penal, para vocês verem o que eles andam fazendo. E agora, coisa mais grave, um inocente, porque quem acusa o ônus da prova, que segundo dizem, estava na baderna do dia 8, foi preso, o Sr. Clériston, e agora morreu. Só que em fevereiro tem um laudo médico no processo, dizendo que ele corria risco de vida. O advogado entrou de novo em setembro, a procuradoria pediu a liberação dele, Alexandre de Moraes não estava nem aí, e agora vem com um cinismo. O que é que aconteceu? Ditador desgraçado Alexandre de Moraes tem sangue nas tuas mãos, com a conivência dos dez ministros do SPF, com a conivência do Sr. Rodrigo Pacheco, esse covarde frouxo, presidente do Senado, que mancha a reputação do povo mineiro, e de grande parte dos senadores com exceção, com a conivência de uma imprensa covarde, omissa e parcial, com a conivência da OAB campada de covardes, que só prestam para defender esquerdopacas, e falar do Ministério dos Direitos Humanos, só se for para defender esquerdopaca e bandido, é uma vergonha o que estamos assistindo, a Constituição sendo rasgada, o devido processo legal sendo rasgada, o Estado Democrático e Direito sendo jogado na lata do lixo, a esquerda cansou de fazer baderna nesse país, nunca foram acusados de golpe, da caro fogo no Ministério da Agricultura em 2017, invadiram o Congresso Nacional, o STF não se meteu em nada, agora pessoas que não tem foro no Supremo, sendo julgadas com abuso de autoridade, desse ditador desgraçado Alexandre de Moraes, que mereceu impeachment e ir para a cadeia, que país é esse? Que covardia é essa? Que omissão é essa? Aonde vamos parar? Até onde isso vai chegar? Fica aqui a minha indignação, fica aqui o meu protesto, eu não tenho medo de ditadores, eu não tenho medo, e vou dizer uma palavra aqui, senhor ditador da toga Alexandre de Moraes, que tem sangue nas tuas mãos, se você e os seus colegas escaparem do Supremo poder de uma nação que é o povo, vocês não vão escapar do Supremo poder do universo que é Deus, não importa quando será, Deus vai agir, e vocês vão pagar caro pela covardia e morte de inocentes, e tem outros lá, hein? Doentes. É uma covardia, gente, o que estamos assistindo no país. Fica aqui a minha indignação e o meu protesto, Deus tenha misericórdia da nossa nação. Até Jesus voltar, deixa eu dizer uma coisa para a igreja, nenhum político, seja ele crente, seja ele ateu, seja ele comunista, nenhum deles vão conseguir mudar o mundo. E cada crente deve viver a vida confiando e esperando em Deus. Se você que é crente não entender isso aqui, você vai ficar em desespero, inquieto, você vai entrar numa política mundana, pensando que o político vai mudar a história. Então, eu quero dizer para vocês, nunca sentou na história, em um trono humano, um rei que dissesse assim, o problema está resolvido. Tem crente aí que fica até pastor. Meu Deus, a gente tem que ver, porque a gente não sabe como é que vai ficar a igreja se aparecer um político comunista. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Se aparecer um político comunista, Deus tira. Se aparecer um político do diabo, ele tira. Passa um dia, passa um ano. O homem mais cruel do mundo foi Nero. E cadê o Nero? Hitler foi um homem ruim. Cruel. Mas cadê o Hitler? Deus é quem está no controle. Porque tem crente que fica, meu Deus do céu, que vai ser da igreja. A igreja é de Jesus, irmão. Se entrar um político e tentar matar a igreja, amanhã Deus mata ele. É ou não é? Pronto, Deus não deixa viver, não. O que Paulo diz é que a igreja deve orar. Está lá em 1 Timóteo 2. Orem pelas autoridades. E no verso 8 diz, levantem mãos santas. Agora os crentes não estão orando mais, nem os pastores quase estão orando. Aí é por isso que fica nisso. Só atrás de advogado, só atrás de político, só atrás de advogado. A igreja venceu as coisas cruentes naquela época porque orava. Olha aqui. Todo político aí do Brasil, meu querido, você é colocado no cargo para servir a nação. E não mexa com o negócio de igreja, não mexa com o negócio de crente, porque isso é mistério. E na hora certa, se tu fizer a tua parte com amor e dedicação, Deus vai te honrar na terra. Mas se não prestar, ele arranca e bota outro. E morre na cama. Tu morre na cama como o rei que não quis dar glória a Deus. É assim. Vai morrer com o mito de bicho. É assim. Eu creio assim. Quem creia assim? Agora isso aqui é para a crente e pastor que ainda crê na Bíblia. É. É para a crente. Eu vejo os irmãos botando no áudio aí. Eu tenho aqui esse celular. Esse celular vai meu aqui. Tô da hora. Cadê? Tá aqui. Aí pronto. Gente, cuidado, gente. Cuidado. Olha que tá vindo aí. Tá vindo o quê? Eita que eu não sei. Olha que se fulano ganhar, o que vai ser da igreja? A igreja, antes do fulano existir, ela já era igreja. E ele estando aí, a igreja continua a igreja. E quem mexe com a igreja não tem paz. Sabe por quê? Porque essa obra é de... É de Deus. Esse trabalho é de Deus. Então sirva ele com alegria. Sabe o que a igreja tem que fazer? Orar. Ore a Deus. Senhor, tu está no controle, pai. Abençoa. Jesus, aquele político fulano de Itaia, só falando mal da tua igreja. Toca no coração dele pra ele se converter, porque ele ainda tá na ignorância. Ele pode ser comunista, ele pode ser o diabo. Mas toca no coração dele, papai. Quem é que muda? Quem é que arranca? E quem é que bota? É assim mesmo. É assim mesmo.